O dia está nascendo e nós já estamos correndo de olho vivo pela cidade. Tantas lembranças, Lulu. Tantas lembranças. O primeiro close que eu ganhei, o filme do Watson Macedo, se chamava Sifoninha Carioca. O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. Quando eu descobri esse mundo, eu pedi demissão do trabalho como office boy. E falei para minha mãe, eu quero ser ator. Ela falou para mim, eu não criei um filho para ser viado. O Brasil era um país lindo, era um país que começava a nascer uma geração no cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas. Havia uma vontade do novo e eu tive a sorte de estar no centro desse desejo nacional que era o Teatro de Arena de São Paulo, símbolo desse envolvimento. As pessoas de cinema se aproximavam desse grupo de teatro que eu fazia parte. Eu, Joel Barcelos. E aí, quando eles pensavam os filmes deles, quais eram os atores que eles queriam? Fazer um filme de Glória Rocha era assim. Ele ficava aqui, a um palmo de distância, dizendo, Chora! Grita! Grita! Entendeu? Ele rompia tudo aquilo que eu sonhava, né? Pausa, silêncio, entendimento. A Marta não tinha participado diretamente do sequestro, mas ela fazia parte da organização. Então, para eles, é culpada. O exílio, Lu, é uma coisa dramática. Por mais que você traduz em palavras, não vai conseguir traduzir a dor, que é você imaginar, imaginar que você não pode mais voltar ao seu país. Bom dia, professor! Me emociona ver um personagem que, naquela época, naqueles momentos que a gente vivia de repressão, era um personagem que, quando o filme começava, ele saía da cadeia. Ele não entrava na cadeia como tanta gente naquela época entrava. Vamos lá? Atenção, um pouco mais rapidez de tudo. Só dá tempo. Atenção! Ação! Vai grande! Muito bem! Muito bem! Calma, Marlene! Calma! Mas como? Como que eu posso estar calma? Eu passo a faca na circular da velha se você tomar qualquer providência, seu filho é uma puta! Quando esse casal ficar claro pra gente, que tiver todos os elementos que a gente já definiu, a estrutura vai aparecer. É uma estrutura que é tipo crônica. Quer dizer, ela não é tão determinada quanto um filme policial. Você enlouqueceu? Eu não! O mundo! Você escolhe amar todo mundo na televisão, desde o diretor até o Pontino, está despedido! Eu me demiti lá! É aquela zorra toda! Tem dedo duro no pedaço! Todos nós queríamos construir uma nação, uma nação nova, um país novo. E o bar era o símbolo disso. Todo dia a gente ia pro bar, tomava um porre, criava um Brasil, depois ia dormir e acordava sem aquele Brasil que a gente imaginava. Acompanheiros, precisamos fazer uma manifestação contra essa prepotência. O fechamento do bar Esperança é um atentado às liberdades democráticas. No dia seguinte, a gente ia pro bar de novo, pra, de novo, construir o Brasil. E assim, nós passamos uma parte da nossa vida fazendo um Brasil que não houve, mas que houve na nossa imaginação e que houve nos nossos sonhos. Acompanheiros, 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 Acompanheiros,